Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs que nos acompanham ao vivo e também pela internet, pela FEB TV, em primeiro lugar nós gostaríamos de reforçar nossa alegria de estar aqui, pela oportunidade de conversar, de dialogar e dizer que a gente sempre vem a esses eventos não na condição de um palestrante, mas de um amigo, de um companheiro, que vem compartilhar as luzes da doutrina espírita e do evangelho de Jesus. Por isso a gente gostaria de fazer nesse momento um momento de muita descontração, um momento realmente de reunião fraterna, em que a gente pudesse fazer jus àquela promessa do Cristo que ele disse que onde houvesse duas ou três pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria no meio delas. Como nós somos mais de dois ou três, eu acho que a gente pode pleitear com segurança a presença do Mestre entre nós. Nós vamos dividir essa fala nossa em dois momentos e depois a gente gostaria de abrir para que a gente pudesse conversar um pouquinho. Então se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, anota para que a gente possa ao final ter um momento de interação, de debate, de troca de experiências, de esclarecer alguma dúvida, que a gente sempre vê isso de uma forma muito positiva. Na primeira parte nós vamos falar um pouquinho sobre o quinto volume do projeto Evangelho por Emmanuel, já que o tema envolve atos dos apóstolos, para que a gente entenda o que esse projeto representa, porque ele traz alguns conteúdos novos em relação àquilo que foi feito nos outros volumes da coleção, em função da própria obra que ele aborda. Apenas para resgatar, o projeto Evangelho por Emmanuel, ele tem como contexto reunir todos os comentários que o Emmanuel fez pela psicografia de Francisco Cândido Xavier ao Evangelho, aos versículos do Novo Testamento. Essa pesquisa envolveu toda a obra de Chico Xavier, a gente pesquisou todos os livros que foram publicados em vida do Chico, nós fizemos esse recorte metodológico, então todos os livros publicados até o ano de 2002, nós pesquisamos um a um. Como bem lembrou o Afonso, existem alguns comentários que são fáceis, porque traz o versículo logo no título e é fácil da gente identificar, mas a pesquisa não se restringiu a isso. Todos os comentários que o Emmanuel faz alguma referência ao Novo Testamento, foram levantados pela equipe que esteve envolvida no projeto. A gente sempre gosta de reforçar que o projeto, apesar de ele estar sobre a nossa coordenação, ele é um trabalho coletivo, de muitas mãos, que se esforçaram nesse trabalho de resgatar os comentários do Emmanuel. Então, às vezes a gente tem um... teve livros do Chico, por exemplo, que a gente pegou um comentário, que no meio do comentário ele faz uma referência ao versículo. A gente trouxe o comentário para dentro do projeto. Foram 138 livros em que o Emmanuel, de alguma forma, comenta o Evangelho. Além disso, nós pesquisamos toda a revista Reformador de 1927 até 2002. E a gente sempre registra uma gratidão muito grande à FEB, porque na época nós estávamos em Brasília e as nossas atividades de trabalho impediam que a gente ficasse na Biblioteca de Obras Raras fazendo essa pesquisa. Então, a FEB cedeu gentilmente todas as revistas Reformador de 1927 até 2002. Nós ficamos com isso em casa durante uns seis meses. Foi aí que eu descobri que eu sou apegado às coisas. Porque na hora de devolver deu um trabalho danado. Porque aquilo é um tesouro. É a história do movimento espírita no Brasil. E a gente sempre ficava assim, não, mas isso aqui a gente vai guardar, porque a gente vai utilizar numa pesquisa, sim, isso aqui merece ser lembrado. Mas, enfim, só foi possível porque a FEB realmente cedeu esse material de pesquisa. Além disso, o Emmanuel publicou, na década de 70, alguns comentários numa revista chamada Brasil Espírita. Ela teve uma edição muito curta, mas todas as edições da revista Brasil Espírita, a gente também pesquisou e trouxe para o projeto os comentários do Emmanuel. Então, grosso modo, tudo que o Emmanuel produziu de comentários ao Novo Testamento, fazendo referência direta ou indireta, nós trouxemos para o projeto. Em algumas situações, o Emmanuel não facilitou a nossa vida, porque ele fazia uma menção a um versículo e a gente não sabia a qual evangelista ele se referia. Quando isso aconteceu, por metodologia, a gente decidiu trazer isso para o Evangelho, mais próximo do início, obedecendo a ordem de Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso que o Evangelho de Mateus tem um volume grande de comentários, e no final, quem conhece o projeto sabe que ali tem uma tabela de correspondência, em que nós dissemos, esse comentário está vinculado a Mateus, capítulo tal, mas ele também poderia estar vinculado a Marcos ou a Lucas, porque são versículos paralelos, são os mesmos versículos. A gente sabe que a história do texto bíblico, ela traz, na questão desses três evangélicos, Evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, a denominação de Evangelhos sinóticos, porque eles têm passagens muito próximas. Na antiguidade, era muito comum que as pessoas colocassem os três Evangelhos, um do lado do outro, e estudassem os textos de maneira paralela, daí o nome sinóticos, sinóticos de ver juntos, do grego. Eles eram estudados de maneira conjunta. O propósito desse projeto é oferecer, não só para o público espírita, mas para aqueles que têm a intenção de conhecer a visão que a doutrina tem acerca dos Evangelhos, o que Emmanuel, ao longo de 39 anos, nos ofereceu como comentário. Emmanuel foi um grande comentador. A gente não tinha noção, quando a gente começou o projeto, da extensão dessa obra, o quanto Emmanuel tinha comentado o Evangelho. Eu me recordo que uma vez eu estava em Brasília, e um companheiro muito querido nosso chegou e falou assim, Sala, eu vou fazer uma palestra sobre o amor aos inimigos, e eu estou cansado, porque eu já falei tanto desse tema, e eu não tenho uma abordagem diferente. Então, eu falei assim, olha, eu vou pegar os 26 comentários que o Emmanuel fez a esse versículo, vou te mandar, talvez seja útil. E aí, quando terminou, ele voltou e falou assim, Sala, não usei nem a metade. Eu já estou programando as próximas cinco palestras com coisas que o Emmanuel aborda. Então, oferecer esse material para o público espírita, e também para o público não espírita, significa oportunizar tanto aquelas pessoas que têm a intenção de ler os comentários como sendo algo de reflexão, de ambientação, como a gente faz no início das reuniões, mas também para quem tem o interesse de aprofundar a visão, ou para quem tem o interesse de pesquisar aspectos históricos, culturais, linguísticos, porque todos esses aspectos Emmanuel trata nesses comentários. A gente sempre reforça que esse projeto começou no culto do Evangelho no lar. Em 2010, eu, minha esposa e meu cunhado, a gente vê que cunhado nem sempre é um problema, às vezes ajuda, a gente decidiu estudar o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Então, no culto do Evangelho, a gente começou a fazer uma leitura de Mateus e a gente trazia os livros, mas ao menos como Alfonso comentou, a gente colocava os livros em cima da mesa e ia procurando se tinha comentário. Fizemos uma lista e chegou uma hora que a gente já fazia o culto, lavava mais tempo para pôr os livros em cima da mesa, que eram em torno de 50, 60 livros, para a gente começar o culto para ter aquela visão. A partir daí, a gente elaborou uma lista e essa lista começou a circular em Brasília para aquelas pessoas mais próximas que também tinham o hábito do estudo do Evangelho, até que a Terezinha de Jesus, no dia do lançamento do Nébdo da Feb, conversou com o Geraldo e a partir daí o Geraldo me chamou, isso era um sábado à tarde, no domingo de manhã, a gente estava reunido na Feb e o Geraldo propôs que a gente fizesse esse trabalho de resgate de todos esses comentários e que eles fossem conversados em volumes, não só com as referências. A lista ainda circula na internet, porque foi divulgado em alguns blogs, mas que a gente tivesse os comentários. Eu lembro que o Geraldo me perguntou assim, você tem uma equipe para trabalhar? Eu falei, a minha esposa está comigo, o meu cunhado está comprometido. Depois a gente trouxe a Cíntia, que é da Federação Espírita do Distrito Federal, o Orialdo Rossellor se juntou ao projeto, ele elaborou todo o índice desses volumes. O índice, gente, é um material muito precioso, porque tudo aquilo que foi comentado pelo Emmanuel está ali catalogado. Só o índice do projeto como um todo, ele vai dar algo em torno de 300 páginas, porque tudo aquilo que está referenciado como locais, nomes, sentidos de palavras, foi classificado e está no índice geral. E a gente começou a segunda fase do projeto, que foi a parte da pesquisa. É sempre bom lembrar que é um projeto que ele começa no lar, com o objetivo de que a família espírita se reúna em torno desses textos. Porque o Evangelho é, hoje e sempre, o farol a nos guiar nas estradas da vida. De um ponto de vista histórico, é interessante como a mensagem divina, ela escolhe o lar como sendo o elemento primário da sua formação e da sua difusão. Na cultura hebraica, nós temos uma figura muito importante, que é a figura da sinagoga. Todos já devem ter ouvido falar que é aquele local de congregação dos judeus, normalmente os sábios vão para a sinagoga, e a sinagoga tem alguns propósitos. Ela é um local de confraternização, é um local de estudo e um local de oração. O que é curioso é que essa figura, ela surge logo depois da destruição do templo, do primeiro templo de Salomão, no ano 586, quando os judeus são levados cativos para a Babilônia. Como eles não tinham mais o templo, como local de oração, de congregação, de estudo, eles começam a formar, na casa das pessoas, os núcleos para manter a fé viva. E dão a essa instituição o nome de Beit, que em hebraico significa lar. Lar. Sinagoga é o termo que nós transiteramos do grego, e no hebraico é Beit, que é lar. É curioso que as primeiras comunidades cristãs, quando Paulo as funda, ele também começa no lar das pessoas. E a própria doutrina espírita, na sua formação, ela tem origem nas reuniões que são realizadas na casa das pessoas. Kardec recebe várias comunicações que são recebidas dentro do lar das pessoas. Por isso a gente fica muito tranquilo, quando a gente fala em futuro da humanidade, porque se todas as instituições humanas falharem, todas elas, nós vamos ter a casa de alguém disposta a acender novamente a luz. Porque é ali que começa esse germe, essa luz, a brilhar para a humanidade. O projeto Evangelho por Emmanuel, esse quinto volume, trata do livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro muito especial, porque ele não trata especificamente, na sua redação, daquilo que Jesus disse, ou daquilo que Jesus fez, não é de ensino dos atos de Jesus, mas dos seguidores, daqueles continuadores da Boa Nova. Aqueles que logo depois que Jesus é morto na cruz, que ele ressuscita, vão dar continuidade à sua obra. A personagem central de Atos dos Apóstolos é, sem dúvida alguma, Paulo de Tarso. Embora o livro trate da figura de Pedro, alguns capítulos são tratados especificamente sobre a vida de Pedro, nós temos outros personagens, mas a figura central de Atos dos Apóstolos é Paulo de Tarso. A relevância histórica dessa obra, ela não pode ser subestimada, porque ela trata do nascedouro das comunidades cristãs. Num momento muito importante, em que o cristianismo, ele estabelece uma diferenciação entre o judaísmo. Para quem se recorda, houve o primeiro chamado concílio, a primeira reunião, na Casa do Caminho em Jerusalém, e que o grande debate era, os cristãos precisam ou não ser circuncidados. Havia uma discussão sobre isso. Porque até aquele momento, não havia nenhuma dúvida, nenhuma dúvida, de que a proposta do Cristo, ela estava dentro do contexto judaico, Jesus nasceu judeu, cresceu judeu, morreu judeu, e que ele seria o Messias, que os judeus esperavam. Nenhuma dúvida. Só que quando essa proposta começa a ganhar espaço, buscando os gentios, os não judeus, era preciso estabelecer o que diferenciaria o cristianismo, diante dessa proposta, de alcançar um número muito maior de pessoas. E naquela reunião, todos nós conhecemos, ficou estabelecido que a questão da circuncisão seria opcional, que ela não seria o elemento que demarcaria um cristão ou não. Na época, nem cristão não era. As pessoas eram chamadas de os homens do caminho, aqueles que seguiam Nazareno. Toda essa narrativa está presente em Atos dos Apóstolos. Além disso, quando nós vamos para as cartas de Paulo, Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. Se a gente pegar em quantidade de versículos, o maior autor é Paulo de Tarso. Depois dele, nós temos Lucas e depois João. Quando nós olhamos essa relevância de Paulo nas suas cartas, entender as cartas pressupõe um entendimento histórico. Aonde elas foram escritas? Em que momento da história elas foram escritas? a quem se destinavam? Quais as condições em que Paulo estava quando redigiu essas cartas? E os estudiosos voltam a Atos dos Apóstolos para entender esse contexto. É em função dessa leitura de Atos que muitas pessoas dizem que essa carta não é de Paulo porque a data de redação dela é muito posterior e Paulo já estava morto nessa época. Essa carta não é de Paulo porque a comunidade para quem ele escreve é uma comunidade que está ao norte e não ao sul e aí por isso essa carta não pode ser de Paulo. Muito da discussão tem essa leitura sobre o livro Atos dos Apóstolos. Mas ele também possui uma relevância religiosa porque na medida em que ele mostra a trajetória de Paulo fundando as igrejas e indo nas sinagogas à sua época fazendo a pregação nem sempre aceito e recorrendo à casa das pessoas ele nos dá um roteiro para o resgate do cristianismo primitivo. A maior fonte de informações acerca do cristianismo primitivo enquanto movimento está contida em Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo. Então esse é um livro muito importante só que ele tem uma série de desafios. Primeiro o contexto histórico é um contexto diferente e às vezes complicado. Para que a gente possa ter apenas uma ideia do que representa esse contexto histórico quando Paulo está indo para Damasco ele encontra Jesus no meio do caminho tem aquele tombo que ele cai Jesus chama Paulo ele vai para Damasco e daí o meu nome é Saulo em função dessa passagem porque a minha mãe disse assim olha eu vou te pôr o nome de Saulo porque eu te põe na estrada o tombo é por sua conta então você se vira. quando Paulo encontra Jesus ele vai para Damasco depois que Ananias o cura daquela cegueira ele tenta fazer uma pregação na sinagoga é um desastre um desastre e a partir daí o texto de Atos ele traz um problema porque logo depois ele fala de uma viagem de Paulo para Jerusalém na carta de Paulo aos Gálatas ele sugere que essa viagem para Jerusalém ela não teria ocorrido logo depois da conversão mas depois de um período mais alargado de tempo conciliar essas duas narrativas sempre foi um desafio histórico para aqueles que tentam restabelecer uma cronologia do cristianismo primitivo e ela é importante porque se Paulo logo depois da conversão em Damasco foi para Jerusalém toda a datação das cartas sofre uma determinada influência se ele não vai diretamente para Jerusalém o período da conversão de Paulo é um período muito mais longo e as pessoas às vezes fazem uma reflexão disso como se Paulo tivesse de uma hora para outra se convertido ao cristianismo e já saísse pregando o que a gente sabe que é um pouco difícil de acontecer porque a transformação intelectual ela pode se dar de uma maneira mais rápida mas a transformação do sentimento ela é lenta nós podemos até mudar de ideia rapidamente mas a gente não muda de posturas internas de uma hora para outra às vezes são necessários anos ou reencarnações até que nós consigamos trabalhar o nosso íntimo para reajustar o que nós sentimos mudar ideias é fácil mudar sentimentos é um desafio muito maior esse aspecto histórico é uma pedra no sapato de muitos que tentam entender a cronologia do cristianismo primitivo mas existem aspectos culturais conversávamos na hora do almoço sobre o grande desafio que é entender a cultura de Jesus naquela época não é uma cultura ocidental não é uma cultura que tem os meios que nós temos hoje de tecnologia de comunicação e quando nós olhamos para aquela cultura muito do estranhamento que surge é decorrência de um desconhecimento sobre aquilo que a cultura representava naquela época muitos elementos só podem ser compreendidos à luz de uma leitura daquela época o evangelho nos pede esse esforço de ir até ele e talvez os maiores equívocos teológicos sejam derivados a gente fazer o movimento inverso a gente fazer com que o evangelho caiba dentro das nossas concepções da atualidade e a gente tenta reduzi-lo à nossa capacidade de análise ao invés de ampliar a nossa possibilidade de compreensão para abarcar aquilo que Jesus nos trouxe como ensino e como exemplo existem dificuldades em relação aos contextos espirituais porque nós sabemos que a humanidade encarnada é só uma face da moeda e que o projeto de iluminação da criatura humana não é um projeto que se desenvolve somente do lado de cá nós já temos no Evolução em Dois Mundos a definição clara de que nós não podemos desconsiderar a intervenção espiritual dentro do processo evolutivo da criatura humana e existem dificuldades linguísticas porque o texto de Atos foi redigido em grego e um grego koiné que não é o grego clássico é o grego comum é o grego do dia a dia das pessoas esse grego é uma língua que não é falada mais apesar de que se a gente for na Grécia nós temos hoje o alfabeto grego que utiliza os mesmos caracteres aqueles textos não tinham como fonte essa língua que nós entendemos hoje é como a gente pegar o português de Dom Diniz e tentar ajustá-lo ao nosso cotidiano é completamente diferente o que acontece com o livro Atos dos Apóstolos ele inicia com a última aparição de Jesus antes da ascensão e ele se conclui com Paulo preso em Roma esse é o período histórico que Atos dos Apóstolos contempla desde da ressurreição quando Jesus aparece aos apóstolos até a sua ascensão e não narra a morte de Paulo até o momento que ele está preso em Roma quando nós estávamos preparando esse quinto volume no ano passado ainda a gente se deparou com um problema porque quando nós reunimos todos os comentários de Atos dos Apóstolos que Emmanuel fez dava uma quantidade muito pequena ia ser um livretinho não dava nem para chamar de livro e a gente começou a se perguntar assim como isso o livro dessa importância o que aconteceu que Emmanuel não tem muitos comentários sobre esse texto quando caiu a ficha literalmente que o grande comentário a Atos dos Apóstolos é o livro Paulo e Estevão Paulo e Estevão é a obra aonde Emmanuel resgatando do psiquismo do próprio Paulo as suas experiências a sua narrativa ele vai oferecer uma obra cuja linha histórica a cronologia ela vai de um pouco antes daquele período que é narrado em Atos até um pouco depois o livro Paulo e Estevão ele também traz a cronologia só que ele pega essa cronologia um pouco antes da crucificação de Jesus e vai até um pouco depois depois da morte de Paulo de Tarso como essa cronologia é paralela nós encontramos muitos muitas narrativas que estão presentes em Atos dos Apóstolos e que também estão presentes em Paulo e Estevão especificamente quando a gente começa a tratar das viagens de Paulo a parte final de Atos dos Apóstolos Emmanuel relata toda essa parte final a parte inicial que é aquela formação da igreja os primeiros movimentos Emmanuel faz algumas inserções mas não trata de todas essas narrativas as narrativas de Pedro são tratadas como relatos posteriores quando Pedro relembra essas ocasiões mas nós temos aí um paralelo muito importante para entender esse momento histórico do cristianismo a questão é que o livro Paulo e Estevão ele tem uma abrangência muito maior porque ele trata dos contextos históricos ele fala da formação de Paulo o papel de Paulo dentro do sinédrio dentro do judaísmo da sua época a sua origem as influências que ele teve na sua formação tanto intelectual quanto religiosa ele traz detalhes impressionantes acerca de determinados relatos de Paulo de Atos dos Apóstolos ele complementa ele traz situações e sentimentos das pessoas envolvidas naquelas circunstâncias e mais importante ele revela esse lado espiritual porque Estevão que é o grande colaborador de Paulo de Tarso ele tem um papel fundamental em toda a obra de Paulo e que quando a gente lê Atos dos Apóstolos a gente tem ele como uma figura secundária do ponto de vista de acompanhamento porque ele é morto e a partir daí ele não aparece mais para que a gente tenha uma ideia do que significa esse volume ele reúne todos os comentários que Emmanuel faz aos versículos de Atos dos Apóstolos todas as passagens paralelas de Atos dos Apóstolos e de Paulo Estevão e o índice geral ao qual já nos referimos nós vamos trazer aqui alguns exemplos porque as pessoas estão com o livro mas para a gente entender o que representa isso nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos Paulo no capítulo 18 versículo 8 Paulo depois de permanecer ainda consideráveis dias entre os irmãos de Corinto apartou-se deles e navegou para a Síria Priscila e Áquila com ele tendo raspado a cabeça em Sencréia pois tinha feito um voto é só isso que está em Atos dos Apóstolos e isso já foi interpretado de várias maneiras inclusive com relação a alguns segmentos cristãos rapos com a cabeça em função desse voto de Paulo que voto é esse? quando Emmanuel traz essa narrativa ele vai dizer despedindo-se da cidade teve o pensamento voltado para o pretérito para as esperanças de ventura terrestre que os anos haviam absorvido visitou os sítios onde Abigail e o irmão haviam brincado na infância saturou-se de recordações suaves e inesquecíveis e no porto de Sencréia lembrando a partida da noiva bem amada raspou a cabeça renovando os votos de fidelidade eterna consoante os costumes populares da época o ato de raspar a cabeça era uma demonstração de fidelidade a Abigail o livro Atos dos Apóstolos tem alguns detalhes que são interessantes a partir do versículo 16, 10 os estudiosos começaram a observar que há uma mudança na forma da narrativa na forma como o texto está escrito essa sessão ela começa a ser narrada na terceira pessoa e de uma hora para outra começa a ser narrada na primeira pessoa o que é estranho porque o grego ele tem essas características gramaticais muito marcantes e por que razão alguém no meio de um texto começa a mudar a narrativa da terceira pessoa para a primeira pessoa comumente se chama essa parte esses versículos como as sessões em nós porque sai da terceira pessoa e passa para a primeira pessoa do plural qual o objetivo disso? qual a origem dessa mudança na forma da narrativa do texto bíblico? quando Emmanuel vai narrar essa parte ele vai dizer que aquilo marca o momento do encontro de Paulo com Lucas os dois já se conheciam antes tiveram alguns contatos mas quando eles encontram naquele momento Paulo faz um convite ora Lucas se te encontras sem compromissos imediatos por que não te dedicas inteiramente aos trabalhos do mestre divino? Paulo faz um convite para Lucas e Lucas reflete um pouco tem o trabalho como é que eu faço é um diálogo curto mas que é concluído pelo aceite por parte de Lucas do convite de Paulo e ele diz irei contigo o texto grego porque quem redigiu atos dos apóstolos foi Lucas traz essa pequena nuance a partir do momento em que Lucas começa a se sentir parte da divulgação e aí ele começa a relatar em nós o que nos recorda que o grande trabalho com o Cristo é quando nós deixamos de considerar a nossa posição como sendo a nossa contra eles eles e nós diferentes e nós começamos a nos sentir parte de um grande movimento aquilo ficou tão marcado na personalidade de Lucas que nós temos os ecos dessa percepção no texto de atos dos apóstolos o que para nós é um desafio na atualidade em que nós queremos reviver o evangelho mas ainda construímos grupos de diferenciação eles e nós os outros e o que a gente pensa o trabalho no evangelho exige um desprendimento da personalidade e nós começarmos a entender que ele se concretiza a partir de um trabalho coletivo o livro Brasil coração do mundo pátria do evangelho que já foi muito criticado pela sua proposta que muitos entendem que é uma proposta sectária talvez não tenha sido bem entendido porque Humberto de Campos não diz que é Brasil coração do mundo pátria do espiritismo nem diz que é Brasil coração do mundo pátria dos espíritas Brasil coração do mundo pátria do evangelho o maior país católico do mundo o maior país espírita do mundo uma das mais fortes comunidades evangélicas do mundo não é à toa que nós temos dentro da pátria do evangelho as manifestações religiosas que tem por objetivo a vivência o resgate do ensino do Cristo nós temos também alguns esclarecimentos acerca de colaboradores de Paulo de Tarso um dos principais colaboradores de Paulo sem dúvida alguma foi Timóteo a questão é que Timóteo só aparece lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos Paulo chega na cidade de Listra encontra aquele jovem empregador se impressiona com ele e a partir daí os dois começam a trabalhar junto o livro Paulo Estevam quando ele trata da figura de Timóteo ele vai colocar Timóteo no capítulo 14 quando Paulo está na primeira viagem ele passa pela cidade de Listra fica na casa de algumas pessoas e tem um jovem de 13 14 anos que o impressiona pela atenção que demonstra as falas de Paulo dentro da casa sabe aquele menino que ao invés de estar brincando de bola jogando videogame está ali prestando atenção Paulo fica impressionado com aquilo e dedica um tempo a esse jovem anda com ele caminha conversa oferece orientações o escuta eles têm alguns dias de contato em que a atenção de Paulo é dedicada àquele jovem para nos mostrar a relevância e a importância das mocidades da evangelização do cuidado que nós precisamos ter com as nossas crianças com os nossos jovens o que Paulo colhe no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos é uma semente que foi plantada e trabalhada muito tempo antes na primeira vez que ele passa por essa cidade e que ele dá atenção para aquele jovem mais tarde ele o encontra plenamente vinculado à proposta do evangelho e então se torna o grande colaborador de Paulo de Tarso nas suas peregrinações de forma que Paulo dedicou duas cartas a esse Timóteo que são cartas que deveriam ser estudadas dentro das mocidades espíritas porque dizem respeito aos jovens quando Paulo escreve para Timóteo ele escreve na condição de um pai tentando orientar o seu filho dando-lhe conselhos orientações esclarecimentos buscando que ele permaneça fiel àquelas ideias iniciais então nós temos aí um resgate por parte de Emmanuel desse personagem de uma maneira muito precisa o público para esse quinto volume daquelas pessoas que estão interessadas em conhecer um pouco da visão espírita sobre o Novo Testamento sobre o Evangelho aqueles curiosos que têm a intenção de entender o texto bíblico e esclarecer determinadas questões os estudiosos e os pesquisadores que querem resgatar esse cristianismo primitivo nós para encerrar a gente queria agradecer porque esse quinto volume ele só foi possível graças ao patrocínio da Federação Espírita Brasileira do ponto de vista de apoio do ponto de vista de incentivo nós temos aqui o Carlos Campetti que é irmão do Geraldo a quem nós transmitimos a nossa gratidão por todo o apoio que a Federação nos deu os grupos de estudo em especial os NEPs da Fedef o NEP de Goiás que são aqueles que nós tivemos o contato mais próximo e aqui eu queria fazer de público um agradecimento a minha esposa ela não está presente porque ela está passando por um procedimento médico está internada nesse momento mas ela teve um papel muito importante nesse volume porque a gente sempre teve como critério não produzir isoladamente um texto e já encaminhar para a publicação todo o projeto ele sempre foi feito por uma pessoa por outra e depois revisado pelo confronto então nesse caso o primeiro trabalho de pesquisa em Atos dos Apóstolos em Paulo Estevam ela fez e depois nós confrontamos isso com aquele que a gente tinha feito para chegar no texto final que é esse que está à disposição do público os nossos agradecimentos a Chico e Emmanuel a gente conversava um pouco quando vínhamos do aeroporto que uma obra como Paulo Estevam é impossível de ser produzida com os conhecimentos humanos impossível não há material histórico suficiente para se produzir essa obra por qualquer autor encarnado não é possível ter esse domínio de cronologia de história de narrativa de cultura prova de que como Joana disse Emmanuel tratou não só dos originais mas acho que ele deve ter conversado muito com Paulo na hora de elaborar esse texto o nosso agradecimento também a Paulo de Tarso e a Estevam porque essas duas figuras foram responsáveis pela sedimentação das bases do cristianismo e aqui é curioso porque a figura de Paulo que era judeu Paulo era um doutor da lei porque não se pode compreender a mensagem do Cristo sem ter compreendido a mensagem do Velho Testamento isso não é viável muitas vezes nós nos derrapamos em relação a essa abordagem porque a gente acha que compreende uma coisa sem ter compreendido a sua base Paulo tinha essa base mas ele ainda tinha na sua característica de personalidade o orgulho que foi trabalhado de uma maneira muito intensa Jesus foi pegar essa criatura pessoalmente de forma que a gente pode ter certeza que o Cristo não desiste da gente por mais que a gente possa se equivocar se a gente for muito longe Jesus vai pessoalmente lá buscar fez isso com Paulo fez isso com Judas aqueles mais próximos que se desviaram ele foi pessoalmente buscar e Estevão é curiosa a trajetória de Paulo e de Estevão porque Estevão a partir do momento que ele tem contato com o cristianismo a partir daqueles textos que são as anotações de Levi de uma hora para outra ele entende a ficha cai muito mais rápido do que caiu para Paulo por quê? porque Estevão já vivia e conhecia a proposta do antigo testamento na remano que quando ele está febril na casa do caminho ele recita o profeta Isaías em estado de alucinação em função da doença do estado de saúde que ele estava era alguém que conhecia aquilo de cor e salteado tinha não só o conhecimento intelectual mas tinha passado por uma vivência por que Emmanuel se desdobra para narrar toda aquela trajetória de Abigail e Estevão desde o começo da morte do pai aquilo não é à toa é para mostrar que esse personagem essa figura além do conhecimento histórico ele tinha a vivência passou por aquelas situações da morte do pai do encaminhamento para as galeras do atendimento ao inimigo até chegar na casa do caminho então ele já tinha uma base de conhecimento e de sentimento e sobretudo a nossa gratidão a Jesus que foi quem conseguiu materializar na sua expressão mais ampla as leis divinas que dizem respeito a nossa felicidade a doutrina espírita possui um vínculo muito próximo com o evangelho porque na questão 614 do livro dos espíritos Allan Kardec pergunta em que consiste a lei natural e os espíritos dizem a lei natural é a lei de Deus única verdadeira para a felicidade do homem indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer e ele só é infeliz quando dela se afasta há uma lei escrita para a nossa felicidade essa lei como Afonso bem mencionou não está escrita nos textos ela está escrita na nossa consciência e para nos auxiliar a entender essa lei Kardec busca um modelo e guia na questão 625 nós temos aí Jesus o vínculo entre a doutrina dos espíritos e aquele espírito que vivenciou essa lei por isso esse projeto esse quinto volume para nós é um volume muito caro ao coração em função desses aspectos e desse resgate histórico do livro Paulo Estevam e de Atos dos Apóstolos e a gente espera que ele seja muito útil para as pessoas que estão interessadas em conhecer um pouco desse cristianismo dessa vivência cristã no seu período de nascimento aqui a gente encerra o comentário sobre o livro e a gente trata agora de Jesus a porta Kardec a chave e Emmanuel o segredo que foi o desafio que as nossas queridas Eusita e Eusi nos deram para a gente abordar hoje quando nós tratamos da revelação divina é preciso lembrar que existe uma só lei uma só lei essa lei ela é revelada em diferentes momentos mas a palavra revelação aqui eu queria resgatar um pouquinho o sentido primordial dela porque a palavra revelação no nosso idioma tem conotações de trazer algo fantástico algo desconhecido quando a gente faz algo que foi revelado a palavra revelação no novo testamento é apocalipse essa é a palavra revelação no grego apocalipse significa revelar acontece que a gente transliterou o apocalipse para o grego do grego para o português e a gente criou essas coisas fantásticas que a gente fala do fim do mundo o sentido do grego apocalipse é o de levantar o véu é de pegar uma mesa como está aquela saber assim como é que é a mesa que está debaixo daquela aquele forro aí a gente começa a levantar é de madeira o pé é de madeira tem detalhes e vai levantando aos poucos primeira revelação segunda revelação terceira revelação são atos de levantar um pouco esse véu que cobre a mesma lei a mesma lei não há distinção em relação à lei divina é como está escrito no livro dos espíritos a lei de justiça de amor e de caridade não é a lei de justiça a lei de amor e a lei é a lei de justiça amor e caridade é uma única lei historicamente a humanidade vem aprendendo a lidar com essa lei da mesma forma que nós não podemos ensinar algo sofisticado para uma criança porque isso não está apreensível pelas faculdades de que ela dispõe a providência divina de igual forma lida com a gente paulo registra isso muito bem numa figura de linguagem quando ele diz assim quando eu era criança me alimentava como criança quando me tornei adulto passei a me alimentar como adulto do ponto de vista do antigo testamento e da abordagem que nós podemos fazer a essa narrativa a primeira parte que o Afonso detalhou muito bem a estrutura e que trata do Pentateuque que a gente traduz como Torá precisa aqui de um reajuste porque a gente traduz isso como lei e quando a gente pensa em lei a gente pensa em que? vai surgir uma nova lei ai meu Deus mais uma obrigação mais uma coisa que eu tenho que fazer mais um impositivo mais uma restrição não é assim que a gente pensa nas leis as leis na nossa sociedade elas tem esse caráter de imposição por isso essa tradução não é boa a tradução mais adequada seria orientação Torá é orientação orientação pra que? se a gente pegar Torá ela começa com a criação e ela termina onde? Moisés prestes a entrar na terra prometida não é? é a orientação para esse caminho para essa jornada a narrativa da Torá diz respeito a essa orientação do espírito desde o momento da sua criação até o momento em que ele adentra o reino dos céus a terra prometida nessa narrativa nós vamos encontrar muitos elementos simbólicos e aqui talvez a gente precise sempre reforçar que quando nós olhamos para velho testamento nós estamos olhando para um texto simbólico hoje os estudiosos católicos protestantes na sua grande maioria já tratam isso dessa forma a gente aqui fica às vezes com a mania de achar que ainda é a opinião dominante aquela ideia de que Adão e Eva foi um homem foi uma mulher existe isso? existe isso é a visão predominante hoje entre os estudiosos bíblicos? absolutamente se a gente foi em qualquer grupo de estudo bíblico hoje nos grupos mais sérios nós vamos entender e encontrar essas narrativas como narrativas simbólicas elas querem representar algo e quando nós lemos o texto e ficamos na superfície na letra o problema não é do texto o problema é do leitor que não aprofundou no sentido daquelas narrativas simbólicas existem registros históricos no Velho Testamento mas curiosamente quem prestou atenção naquela estrutura que o Afonso mencionou os livros históricos que são reis crônicas os judeus interpretam aquilo como livros proféticos eles não classificam esses livros como livros históricos da maneira como a gente entende porque são histórias de narrativas mesmo a profecia para o judeu tem um sentido diferente do que é para nós para a gente profecia aquilo que diz respeito ao futuro para o judeu qualquer coisa que venha do alto é profecia uma orientação quando o profeta Natan fala com o rei que ele está se comportando de maneira inadequada aquilo é uma profecia tudo aquilo que vem do alto que eles entendem como tenha sido vertido da divindade para a criatura é classificado como profecia nós temos textos de exortação no antigo testamento e temos muitas canções e poesias a forma do texto de gênesis dos salmos são formas nitidamente interpretadas como formas para que as pessoas cantassem para que elas se lembrassem daquilo que foi estabelecido como proposta de criação por isso quando a pessoa se aproxima do velho testamento ela se assusta porque ela vê um deus ali que quando ela fica na letra parece um deus com características um pouco raivosas e quando nós olhamos a narrativa desde a criação até o dilúvio por exemplo o dilúvio é algo interessante porque muitas pessoas falam assim como é que deus faria um negócio desse mas a questão 782 do 728 do livro dos espíritos pergunta assim é lei da natureza a destruição é lei da natureza a destruição e os espíritos respondem o que é preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar então quando nós vemos uma narrativa de criação e de destruição nós estamos percebendo que isso está na lei da natureza agora é lógico que um povo pescador agricultor de pastoreio vai representar essa ideia não da forma como a gente gostaria vai representar da forma como eles estavam acostumados saiu um filme algum tempo atrás Noé com o Russell Crowe não sei quem teve oportunidade de ver e aquele filme recebeu muitas críticas porque as pessoas falam assim ah é um filme fantasioso e tal e é o único filme na história da humanidade que o filme é mais longo do que o texto que deu origem ao filme porque o texto da narrativa de Noé é tão curto que você lê e um quarto do tempo que você gasta para ver o filme mas o filme tem algo muito interessante porque o diretor do filme é judeu e ele resgatou a essência do que está presente na narrativa da destruição porque a narrativa da destruição quem determina a destruição é Deus é Deus e ele dá uma tarefa para Noé preserva o que é bom preserva o que é bom mostrando que no processo evolutivo da humanidade nós não precisamos nos preocupar em destruir as coisas Deus tem mecanismos de fazer isso sem as nossas mãos compete-nos preservar o que é bom Jesus esclareceu isso quando está da parábola do joio do trigo aquelas pessoas chegam lá e falam assim você quer que a gente arranque o joio e o dono da terra diz assim não para que você não fragilize a raiz da erva boa o papel da humanidade relatado no Velho Testamento não é o de destruir isso Deus tem mecanismo para fazer mas é o de preservar o que é bom quando nós vamos tratar das interpretações o Velho Testamento o Novo Testamento e a própria doutrina espírita precisam ser olhados com cuidado porque quando nós olhamos o Velho Testamento nós podemos pegar determinadas passagens e interpretar simplesmente como a primeira camada do texto literal eu vou trazer aqui um exemplo que está em Deuteronômio 33 350-56 as pessoas leem e ao é Deus falou a Maizés quando tiver desatravestado o Jordão em direção a terra de Canaã expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra destruirei as suas imagens esculpidas todas as suas estátuas de metal fundido e demolireis todos os seus lugares altos lugares altos são templos a gente olha para isso aqui e fala assim isso não pode ser Deus não é possível que Deus tenha dado a ordem nessa natureza e às vezes as pessoas param nesses versículos e se assustam com o texto mas acontece que o texto é muito maior do que esses versículos ele tem um contexto histórico cultural quando Deus dá essa orientação para Moisés ele prossegue tomareis posse da terra e nela habitareis pegar desde o começo e ao é falou a Moisés nas estepes de Moab e aqui é o primeiro ponto porque esse povo que estava ocupando a terra prometida eram os Moabitas quando é que surgem os Moabitas naquela narrativa do Velho Testamento nós temos uma figura que é um sobrinho de Abraão Ló é aquele que foge da destruição de Sodoma e Gomorra e que a mulher olha para trás e vira uma estátua de sal que também é uma imagem da cristalização quando nós contemplamos o passado e não nos preocupamos com o futuro essa era a forma deles dizerem isso esse personagem ele não tinha filho a esposa virou uma estátua de sal e as filhas o embebedam tem relações com ele e tem filhos com o pai esse povo Moabitas esses Moabitas são descendentes da filha mais velha junto com Ló e eles formam uma corrente de personalidades dentro do Velho Testamento um povo específico esse povo vai dar origem a uma personagem muito interessante que é a personagem de Ruth que tem um livro no Velho Testamento e Ruth é mencionada na genealogia de Jesus quando a gente olha a genealogia de Jesus Ruth é mencionada é essa personagem que faz parte dos Moabitas que tem essa origem lá em Ló que está aqui ocupando a chamada terra prometida e o texto de Gênesis prossegue tomareis posse da terra e nela habitareis pois vos dei esta terra para a possuídos dividireis a terra por sorte entre os vossos clãs aquele que é mais numeroso darei uma parte maior na herança e aquele que é menos numeroso darei uma parte menor na herança alguém escutou aqui os ecos daquela fala de Jesus aquele que não tem até o pouco que tem lhe será tirado e aquele que tem mais lhe será acrescentado são ecos das interpretações do Cristo acerca dos textos do Antigo Testamento onde a sorte cair para cada um aí será a sua herança fareis a divisão entre as vossas tribos contudo se não expulsar de diante de vós os habitantes da terra aqueles que deixareis dentre vós se tornarão espinhos nos vossos olhos e aguilhões nas vossas largas vos hostilizarão na terra em que habitar e farei convosco aquilo que pensei fazer com eles peraí se Deus está dizendo que vai fazer com aqueles o que ele pretendia fazer com o outro o problema não é do povo o problema é de postura há uma postura que está sendo questionada em relação a essa possibilidade de adentrar a terra prometida Jesus trata disso na parábola do festim das bodas o senhor olha para aquele homem e fala aqui para ele amigo como entrastes aqui sem a veste no oficial e retira aquele homem do festim e joga nas trevas exteriores onde haverá pranto e ranger de dentes nós não vamos aqui interpretar a parábola porque Kardec fez isso muito bem no evangelho segundo o espiritismo mas essa passagem que ao primeiro momento a gente vê como atitude violenta da parte de Deus está estabelecendo uma dinâmica de um processo de conquista de si mesmo como é proposta da doutrina espírita quando ela coloca a reforma íntima como ideal reforma íntima significa extrair de dentro de si elementos nocivos a sua felicidade elementos que vão em desacordo com aquilo que você pode buscar na busca da felicidade real e começar a construir algo novo a forma do texto bíblico está toda relacionada a esse tipo de interpretação por isso quando nós nos aproximamos do texto do velho testamento a recomendação é leia a passagem inteira vê o que aquilo te traz de vibração espiritual e não tenta tratar esse texto como registros históricos porque eles não têm a pretensão de ser registros históricos isso acontece com jesus no novo testamento aquela parte que jesus expulsa os vendilhões do texto eu já ouvi isso várias vezes de companheiros espíritas até jesus perdeu a paciência quem dirá eu tentando ajustar a figura do cristo a nossa pequenez por falta do conhecimento histórico daquilo que está presente na narrativa do texto os estudiosos bíblicos sabem que os hebreus tinham várias formas de narrar acontecimentos e uma forma muito interessante era uma narrativa de ação simbólica narrativa é escrito uma ação simbólica é uma ação que tem um propósito ao invés de falar a pessoa representava isso acontece no livro atos dos apóstolos tem uma hora que paulo está lá chega ágabo e ágabo vai lá tira o cinto do paulo se amarra com ele se joga no chão e aí eu fico imaginando a gente vendo uma situação dessa agora a pessoa está obsediada precisa de um passe mas paulo na hora que vê aquilo entende ele está falando dos riscos e daquilo que vai acontecer comigo se eu for para jerusalém ele está tendo aquilo que em linguagem bíblica é chamado de vaticínio é uma encenação de um fato que não é narrado mas ele é representado quando nós olhamos a narrativa da expulsão dos vendilhões do tempo nós temos ali também uma narrativa dessa natureza porque Jesus mostra de forma muito clara que aquela que deveria ser uma casa de oração de acolhimento se não se ajustasse àquilo que se esperava dela teria os vendilhões e todos expulsados do tempo isso acontece década de 70 década de 70 começa uma revolta do povo judeu contra o império romano é mais ou menos como a parecida de goiânia declarar guerra ao brasil a proporção é mais ou menos essa o que o império romano faz se aquele povo lá faz o seguinte vai lá e acaba com tudo tudo não deixa nada Jesus estava ali utilizando de um recurso de expressão da época fazendo uma previsão corrijam os rumos a fim de que isso não aconteça futuramente ninguém escutou né e a história registra o que aconteceu com o povo judeu a própria doutrina espírita padece de desafios de interpretação quando nós olhamos para a lei de causa e efeito quantos de nós a interpretam como lei de talião quantos de nós olhamos para o que nos acontece hoje e falamos assim é alguma coisa que eu fiz no passado espírita é bom para falar isso né eu errei tanto por isso que agora estou trabalhando eu fico imaginando que Jesus deve recrutar as pessoas no presídio nós temos a oportunidade de trabalhar na seara do Cristo e interpretamos isso como castigo pelas nossas faltas passadas será que isso está correto quando nós olhamos para uma pessoa cometendo determinados equivos a gente olha para o futuro e fala assim esse aí na encarnação que vem sei não e aí a gente pega o exemplo que o próprio Emmanuel traz numa encarnação ele foi cônsul de Roma era alguém que tinha dinheiro e menosprezava os outros cheio de orgulho cegava os escravos se envolvia em atos contra o império olha que a gente pega uma ficha de uma criatura dessa traz para ser aplicada a lei de causa e efeito como é que a gente entende cegou vai nascer como cego lógico tinha dinheiro vai nascer como pobre tinha respeito vai nascer sem relevância nenhuma não valorizava a família vai nascer sozinho como é que a lei de causa e efeito se aplica no caso de Emmanuel senador recursos financeiros cercado por aqueles que o amavam e com uma proposta trabalho trabalho por isso quando nós olhamos para as três revelações nós precisamos tomar cuidado com as interpretações que padecem de sentido espiritual e que tentam ajustá-la às nossas concepções limitadas eu vou fazer aqui uma pequena brincadeira fazendo um paralelo com matemática eu estou lendo um livro e eu fiquei muito surpreso com a coisa que eu encontrei nesse livro falando sobre equações quando a gente olha para esse símbolo a gente entende não entende? A vezes A ao quadrado dá para a gente se lembrar disso aqui esse aqui dá para a gente lembrar o que que é famoso teorema de Pitágoras que utiliza aquela base anterior o que eu descobri nesse livro é que essa equação de Pitágoras ela é uma especificação um caso específico dessa equação eu não entendi a equação eu preciso me perguntar o que ela significa mas quando a gente olha para esse essa evolução dentro do pensamento da matemática nós encontramos isso também em relação às leis divinas e aqui nós não estamos falando de intelectualidade mas de sentimento a primeira revelação dá os rudimentos de uma relação com Deus o sentimento de que há um Deus é a partir dessa base que o pensamento religioso vai se desenvolvendo para que com o Cristo nós comecemos a enxergar a figura de um plano espiritual e com a doutrina espírita nós encontremos todo o equacionamento das circunstâncias humanas a partir da ótica do espírito imortal porque quando nós olhamos para o que acontece no mundo pela ótica do ser encarnado muita coisa pode parecer incompreensível e Kardec nos convida a alterar esse ponto de vista o problema é que muitas pessoas na atualidade juram de pé junto que entendem a última equação e não tem a menor noção do que significa a primeira quando nós negamos aquilo que está presente no antigo testamento nós temos essa postura a gente entende de doutrina espírita mas esse negócio de velho testamento não precisa entender de doutrina espírita significa ajustar a nossa experiência de vida a ótica do espírito imortal tem uma companheira que trabalhou algum tempo com o Chico que ela dá um exemplo muito interessante porque ela quando jovem era apaixonada por um rapaz e na cidade onde ela morava tinha aquelas festas uma vez por mês tinha a festa onde as pessoas iam a balada da época só que a balada da época começava 9 horas da noite e terminava 10 e meia da noite e ali o rapaz dançava com uma moça com outra moça se dançasse duas vezes com a mesma moça já era compromisso então eles iam dançando com as moças tiravam para dançar e ela sabia que esse rapaz tinha um interesse numa outra pessoa chamada Jussara acontece que a Jussara daí algum tempo desencarnou e aí ela ficou livre casou com ele e os dois viveram felizes o problema é que com 63 anos de idade o marido desencarna e aí um dia a filha chega em casa e ela está assim jururu mais triste do que o normal e a filha pergunta para ela assim escuta mãe, o que foi que a senhora está assim tão triste falou assim ah minha filha é porque nessa altura do campeonato seu pai já deve ter encontrado a Jussara é entender nesse nível tirando a brincadeira mas de que uma realidade espiritual ela está presente na nossa vida nós temos dificuldade até em falar de espiritualidade porque a gente fala assim fulano foi a encarnação de ciclano e tecnicamente está equivocado uma personalidade não é a encarnação de outra personalidade cada personalidade cada personalidade é a encarnação de uma individualidade mas falta-nos às vezes até recurso por isso doutrina espírita nos traz esse desafio de avançar no conhecimento quando nós olhamos para Velho Testamento Jesus é uma grande chave para a interpretação do Velho Testamento porque ele viveu dentro daquela cultura Jesus trouxe ensinos dentro daquela cultura ele fez interpretações da lei da Torá dos profetas e ele deu o seu exemplo a melhor a melhor forma da gente entender Velho Testamento é olhar para a conduta de Jesus os atos do Cristo representam a interpretação do Velho Testamento da lei e não sou eu quem estou dizendo isso e está dizendo isso é Emmanuel quando ele diz compreendendo que o amor rege a justiça na criação universal preferiu testemunhar a lei vigente plasmando-lhe a grandeza e a exatidão no próprio ser através da ação renovadora com que marcou a própria rota na expansão da luz Jesus interpreta o Velho Testamento a partir da sua conduta do que ele faz do que ele sofre por isso é que quando a gente olha o Velho Testamento e o Novo existem passagens muito parecidas quantos anos o povo hebreu passou no deserto? 40 anos quantos dias Jesus passou no deserto? 40 dias isso não é por acaso o Evangelho de Mateus ele não tem a pretensão de escrever o registro histórico da vida de Jesus ele não narra a viagem de José e Maria de Nazaré para Belém ele narra Belém por quê? porque estava escrito que Jesus que o Messias iria de Belém a narrativa de Mateus tem a intenção de dizer o seguinte Jesus é o Messias e mais aonde os judeus fracassaram Jesus não fracassou quando os judeus estão no deserto aqueles 40 anos eles começam a dizer assim melhor seria para nós ter perecido na terra do Egito onde havia pão e carne do que morrer de fome aqui no deserto qual é a primeira tentação de Jesus? o adversário que a gente chama de diabo mas o adversário chega para ele e fala assim se tu és o filho de Deus transforma essa pedra em pão e te alimenta qual é a resposta de Jesus? nem só de pão o homem viverá mas de toda palavra que procede da boca de Jesus retomando a temática do Velho Testamento a vida de Jesus principalmente no Evangelho de Mateus é a interpretação do Antigo Testamento mas Jesus prossegue desenvolvendo depois de 1200 anos em que o Velho Testamento foi formulado nós vamos encontrar um terreno propício a mensagem de um mundo espiritual há uma recompensa futura há uma vida que se estende para além do túmulo há uma esperança de ressurreição ressurreição é um tema muito interessante porque a maior parte da discussão entre nós espíritas e as pessoas de outras religiões é quando a gente vai discutir ressurreição quando eles se aproximam da gente e falam a palavra ressurreição eles estão pensando naquilo que aconteceu com Jesus é essa a concepção que eles têm e quando a gente fala de ressurreição a gente fala ressurreição que é reencarnação mas aquilo que aconteceu com Jesus é reencarnação para a gente? não então vira um diálogo de surdo a gente falando uma coisa utilizando outra temática eles utilizando outro conceito é como se a gente estivesse discutindo laranja eles falando sobre pneu e a gente não entende porque a gente discorda tanto Jesus avança nesse desenvolvimento colocando os primórdios desse mundo espiritual dessa expectativa de um mundo que viria e a doutrina espírita rasga o véu da vida futura revela em toda sua plenitude a nossa condição de espíritos imortais em processo evolutivo essa perspectiva é nova tanto quanto a visão da doutrina espírita acerca daquilo que representa o mundo espiritual é uma perspectiva nova porque não há misticismo não há simbolismo na doutrina espírita ela está ao alcance da razão Kardec quando trata da interpretação do Velho Testamento vai tratar da continuidade da lei é uma lei o problema é o nosso entendimento dessa lei Kardec divide a lei mosaica entre a lei social necessária e a lei de Deus que é eterna trata do plano espiritual como uma realidade concreta e trata da mediunidade eu acho isso interessante porque a gente sempre fala que o Velho Testamento está cheio de fenômenos mediúnicos só que a gente quando vai ler o texto a gente não se lembra de que às vezes tem animismo na mediunidade tem às vezes tem problema de filtragem na mediunidade tem também às vezes tem problema de orientação equivocada tem também mas quando a gente lê mediunidade no Velho Testamento a gente acha que essa mediunidade que está lá tem que ser uma mediunidade completa pura e perfeita há registros no Velho Testamento de problemas de filtragem mediúnica de problemas de interpretação de problemas de animismo por que que isso está lá no Velho Testamento para nos mostrar que a vida ela é composta de acertos e desacertos quando nós vamos tratar da contribuição de Emmanuel em relação ao Velho Testamento uma coisa que sempre nos chamou a atenção foi como é que eu posso utilizar Emmanuel para interpretar Velho Testamento porque o novo a gente não tem dúvida tem 1616 comentários e há uma coisa curiosa no dia 7 de setembro de 1938 Emmanuel dá uma mensagem num grupo familiar e diz que algum dia se Deus me permitir falar-vos-ei do orgulhoso Patrício Públio Lentulus a fim de algo aprender-des das dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata e começa a ditar o livro no dia 24 de outubro de 1938 concluindo em 9 de fevereiro de 1939 108 dias Emmanuel antes de comentar o novo testamento ele nos dá um testemunho de vida porque a Bíblia antes de ser escrita ela foi vivida ela foi experienciada com acertos e desacertos com problemas e com orientações com desafios e com oportunidades quando Emmanuel relata primeiro a sua experiência ele nos mostra que no processo de entendimento da lei divina primeiro nós passamos por uma experiência de relação com a divindade mas quando nós vamos ler o livro há dois mil anos nós temos uma série de ensinos para o nosso cotidiano não temos? mas quando a gente vai ler o Velho Testamento a gente acha que aquilo ali tem que ser um tratado teológico e os dois possuem a mesma natureza o relato de uma experiência no caso do povo hebreu uma experiência de mais de 700 anos de acerto e desacerto ora vai ora não vai ora acerta ora faz bobagem ora tem conquistas ora tem derrotas essa é a narrativa da experiência por isso Emmanuel nos traz no livro há dois mil anos a sua experiência de vida naquela encarnação em que ele teve contato com Jesus e que ele foi convidado e nós temos todos os elementos ali Públio Lentos pertencia a uma comunidade que era politeísta nós vamos encontrar mediunidade no há dois mil anos nós vamos encontrar chamados concessões nós vamos encontrar milagres vamos encontrar problemas vamos encontrar equívocos e vamos encontrar ao final o testemunho dele dizendo se houvesse aproveitado aquele chamado nas praias de Cafarnaum teria afastado do meu caminho mais da metade das vicissitudes que a vida me reservou é a mesma história do Velho Testamento é a história de um povo convidado chamado e que se comporta de maneira rebelde e ali nós vemos a providência divina não rejeitando esse povo mas indo ajustando pelas experiências da vida até o entendimento daquela primeira parte da lição e aí a partir dessa obra é que Emmanuel começa em 1940 no ano seguinte a publicação de há dois mil anos a fazer os comentários do Novo Testamento quando Emmanuel começa a comentar o Novo Testamento ele escolhe como versículo inicial para o primeiro comentário João 10,30 que diz eu e o pai somos um e ele intitula o comentário como sendo comungar com Deus Emmanuel tratou desse versículo em três momentos nessa primeira parte a comunhão com Deus passa primeiramente por uma fidelidade fidelidade que é uma palavra derivada do latim fides que é derivada do grego pistes e que no nosso idioma teve duas vertentes de significação fidelidade como você permanecer fiel a alguém e fé as duas palavras no português tem como origem o fides no latim e o pistes no grego e o emuná no hebraico mais antigo acontece que no latim no grego e no hebraico essa fidelidade ela pressupõe uma ação quando Emmanuel comenta esse versículo no evangelho de João ele vai mostrar que o primeiro passo são ações concretas no cotidiano é isso que demonstra a fidelidade ela é o primeiro momento o momento em que nós começamos o processo de entendimento da divindade e começamos a agir de acordo com essas leis que esse é o grande desafio que o povo judeu tentou ao longo de vários séculos como é que eu ajo em relação àquilo que Deus espera até em detalhes pequenos lava a mão lava a mão quanto que eu posso andar isso que a gente vê às vezes como algo exagerado para os nossos olhos da atualidade ocidentais é uma tentativa de praticar essa lei divina nos mínimos detalhes os primórdios da fidelidade e Emmanuel vai dizendo que essa fidelidade ela evolui até o processo de comunhão que é aquilo que Jesus exemplifica quando diz eu e o pai somos um então Emmanuel comenta esse versículo tratando dessa fidelidade inicial no livro o consolador ele explica isso na figura de Jesus e comenta esse versículo com um comentário tratando da unificação do espiritismo nesse processo de união com o pai Emmanuel trata do velho testamento da figura do Cristo e da unificação do movimento espírita para mostrar que nós estamos num processo de paulatinamente ir entendendo uma lei divina por isso do velho testamento até atos e até o apocalipse nós temos nós temos esse desvelar da lei divina uma lei que Jesus disse não vim destruir a lei ou os profetas que Kardec afirmou assim como Cristo disse não vim destruir a lei porém cumpri-la também o espiritismo diz não vim destruir a lei cristã mas dar-lhe execução e Emmanuel afirma somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e de redenção quando nós analisamos essa trajetória nós temos aí um desafio conhecer essa lei interpretar essa lei e viver essa lei que Jesus nos abençoe Lucas eu não sei como é que está a programação agora eu deixo se alguém tiver alguma questão que a gente puder responder alguma curiosidade alguma coisa que não tenha ficado clara normalmente cinco e meia é aquele silêncio a gente entende mas se a gente puder dialogar não a gente encerra aqui novamente agradecendo a oportunidade de estar presente nesse evento oportunidade de a gente estar trocando eu acho que é o horário o calor agradecer novamente a oportunidade que Eusia Eusita que é fé ego que o grupo nos ofereceu de estar aqui junto e esperar que esse esse movimento de resgate do cristianismo de resgate desse entendimento da lei divina possa ganhar espaço nos nossos corações nesses núcleos que estão se formando com o objetivo de estudo de prática de pesquisa do evangelho para que a gente consiga construir um mundo melhor a começar de nós mesmos de nós mesmos de nós mesmos e dar uma Obrigado.